Música O altar será reformado Só ele deve ser adorado Jerusalém, Deus tem se omitente Só vai dar um sinal quem é inconformado aqui nessa madrugada Oh, 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 oh Eu não sei como que você consegue, ainda tá aceitado Levante a dói a esse Deus Oh, 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 oh Cante comigo, sim Era Jerusalém O cenário de uma revolução Que me encoraja a não me vender as condições Era José Elias Gerador da reconstrução Quando com apenas oito anos Começou sua missão Rei de Judá Pronto pra lutar Pela essência que o pecado Fez contaminar Pois a ela Não bastou ver a brilha Vem no deserto O mar Se exigiu outra vez Pois o Deus não confiar Mas o caçador se esqueceu Que do alto a mão de Deus Terminava a semente Que a serpente largaria Era só com o mesmo Estratégia pra mostrar Que através de um Deus uma geração Me levantará Enquanto eu estiver Aqui Eu não vou mais ver Não vou mais permitir Que o Deus não se abençoe O povo não percebe Que Deus estairá Pra supor a hipocrisia E por latria Agora feste-se a anunci A reforma A que me vem Ia começar O nosso Senhor Revolvado Só Ele deve ser adorado Jerusalém Eu tenho ciúme de ti Hoje a ela Não bastou ver ou não perdonar E não desperta uma nada Resultiu outra vez Porém, seu Deus não confiar Mas o que é seu Deus é seu Que doava a mão de Deus Terminava a semente Que a serpente esmagaria Era só meu Deus Mas o meu Deus Que é tão fácil Deus do lado Te elaçou Perdão Quando eu estiver aqui Eu não vou Mais aqui te pedir Mas o seu verdade O povo não percebe que Deus está ligado Mas o meu Deus O meu Deus Amém 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 Amém. 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 tem várias opções, vamos dizer assim, primeira opção, você pode se cadastrar na minha plataforma de aula e sempre as vídeo-aulas eu atualizo lá primeiro, tá, na minha plataforma. Segunda opção, você pode ser membro do meu canal, aonde tem um link na descrição dessa própria vídeo-aula, é só você clicar lá, você vai ver os valores e sendo membro, olha a tabela de músicas completa que já tem lá para você estudar além dessa música. Outra opção é você entrar em contato comigo via WhatsApp para adquirir essa música, beleza? É isso aí, valeu, até a nossa próxima vídeo-aula.